Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar um SSD no seu computador, seu computador gamer, no seu PC. Tô com um SSD aqui da Kingston de 480 GB lacradinho aqui ó, novinho, como vocês podem ver. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz a instalação aqui no PC, mostrar ali qual cabo você tem que conectar, o que que você precisa fazer. Porque muita gente me pergunta sempre aqui no canal, já que eu recomendo hardware, recomendo PC e muitos PCs que eu recomendo, eles não vêm com SSD e muita gente sempre me pergunta como que eu faço a instalação, aonde que eu compro e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais focado na instalação do SSD em si e no caso desse SSD aqui ó, ele vem zeradão, ele não tem nada tá, é como se fosse um pendrive que você compra, ele não vem com nada dentro. Então a gente vai ter que fazer a instalação do Windows dentro dele também pra ligar o PC, senão o PC não vai ligar. Claro que você pode colocar outro sistema operacional, tipo Linux e alguma coisa do tipo, mas o mais comum aí é o Windows né, que praticamente todo mundo usa, então eu também uso o Windows, o Windows 10 principalmente. E vai ser esse que eu vou colocar nesse SSD aqui pra gente conseguir ligar esse PC aqui atrás que vocês estão vendo. E nesse vídeo aqui ele vai ser mais focado como faz a instalação no gabinete, não como faz a instalação do Windows tá, como baixa o Windows e tal. Pra isso eu tenho um vídeo específico que eu vou deixar pra vocês aqui em cima no card, pra vocês assistirem um vídeo específico de como que faz a instalação do Windows, desde criar ali a ISO né, desde criar imagem até formatar tudo completinho. E tem muita gente que eu sei que não sabe fazer isso, mesmo que pareça ser uma coisa simples, pode ser que seja uma dor de cabeça pra muita gente. Bom, mas antes de tudo vamos falar um pouquinho sobre esse SSD aqui ó, ele é um SSD da Kingston, foi comprado lá na Kabum, ele é de 480 gigabytes e é um dos mais famosos aí que existem no mercado hoje em dia. E eu tô com a notinha aqui pra gente ver quanto que foi pago nesse SSD, qualquer coisa também eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição se vocês quiserem comprar o mesmo que eu tenho aqui. Então, com os descontos que foram aplicados, ele tá pelo valor de 227,99. Tá um valor bem bacana pra um SSD de 480 gigas né, mas esse SSD aqui como ele é bem vendido, também tem muita gente que falsifica ele, então é bom você comprar numa loja confiável, por isso eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem em lojas confiáveis que vendem SSD de boa qualidade tá. Como esse aqui que eu comprei na Kabum. Mas tem outras lojas que vendem também, por exemplo a Amazon, a Pichal, mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos abrir então aqui a caixa do SSD, que é uma caixinha bem pequenininha. Vamos abrir aqui atrás, tem uma aberturinha, então vamos puxar aqui sem dó de rasgar a caixa mesmo, porque assim... A caixa pesa mais do que o SSD em si, pra vocês terem ideia. Aí lembrando aqui, esse SSD aqui ó, ele é SATA tá, com entrada SATA. Tem alguns que são com a entrada M.2, é como se fosse um chipzinho né, que você coloca diretamente na placa mãe do PC. No caso a instalação desse M.2 é muito mais simples, muito mais fácil de fazer, simplesmente você conectar na placa mãe, é muito mais prático né. Esse daqui ele é um pouquinho mais chatinho, porque você tem que ligar a fonte né, tem dois conectores, tem um que você liga a fonte e um que você liga a conexão SATA junto com a placa mãe né. Então por isso é um pouquinho mais chato a instalação desse daqui. E esse daqui é a mesma coisa do que instalar um HD, então se você também quiser instalar um HD, funciona da mesma forma do que um SSD SATA, desses daqui. Se você quiser eu posso fazer um vídeo aí futuro de como que faz a instalação do M.2, só vocês comentarem aqui embaixo nos comentários que eu faço, tá bom? Quanto mais comentário tiver, mais fácil de eu fazer. Mas então bora lá, então vamos começar com a instalação desse daqui. Então, coloquei um pouquinho mais de perto a câmera aqui, mas no zoom, pra vocês verem como é que é um SSD, tá? Pra quem nunca viu ou pra quem tem alguma dúvida, vou mostrar pra vocês como que ele é, tá bom? Então esse daqui como eu falei é o da Kingston, olha como ele é na frente, até mesmo se você comprar um e quiser comparar com o original né. Vem com um selinho aqui embaixo ó, que é o selinho de garantia tá? Então o legal é você não tirar esse adesivinho aqui né, porque se você tirar você vai perder a garantia do SSD, tá bom? Só se for o caso de você quiser abrir, mas mais pra frente, depois que acabou a garantia, tá certo? E aqui na parte de trás né, tem as informações do SSD, junto com a capacidade dele né, então como vocês podem ver, 480 GB tá ali, junto com as suas informações e tudo mais. E aqui na parte de cima ó, tem as entradas, essa daqui é a entrada que você vai colocar na fonte, entrada de alimentação do SSD. E aqui do lado a entrada de dados né, de transferência de dados, que daí seria a parte do SATA que você vai ligar na sua placa-mãe. Então agora vamos aqui pro PC, que é a parte onde eu preciso explicar pra vocês os cabos que vocês vão ter que ligar. Então se você comprar o SSD avulso, como eu fiz aqui, como eu comprei aqui só o SSD, você vai precisar de um cabo desse daqui ó, que é um cabo SATA. Esse cabo geralmente vem, se você compra o PC assim montado, geralmente ele vem aqui com mais cabos desse daqui, com os dois ou três cabos desse. Mas se for o caso de você não ter comprado o PC montado né, comprou peça por peça, ou de repente não tem esse cabo em casa, você vai ter que comprar esse cabo aqui. Esse cabo é bem baratinho, eu acredito que até você encontre em eletrônicas aí da sua cidade, o pessoal até mesmo doa muitas vezes. Então é bom você pesquisar antes de comprar, mas qualquer coisa eu vou deixar um link de um cabo desse aqui também embaixo na descrição pra vocês. E só pra mostrar como é esse cabo aqui ó, é um cabinho que tem entrada como se fosse um L né, ele tem um L na entradinha dele, que é a mesma entrada aqui ó, do SSD, é essa entrada aqui, vai encaixar junto com essa entradinha tá. E aqui do outro lado do cabo vocês podem ver que tem tipo uma presilhazinha, que é pra fazer a pressão ali pro cabo não escapar de qualquer jeito tá. Ele é um cabinho bem fininho, como vocês podem ver ó, bem fininho, só que ele é achatado dessa forma assim, que possibilita que você consiga né, dobrar ele tipo em ângulos de 90 graus assim, não tão né, mas dessa forma assim pra ficar uma organização de cabos melhores tá. Beleza, então inicialmente é esse cabo que eu acho que o pessoal não vai ter em casa né, que é o mais importante, mas se você tiver, você já sabe né, que é esse cabo aqui, se não, compre aí ou vê aí com alguém que tá doando, algum amigo seu que deve ter em casa. Eu aqui por exemplo, tenho uns 5 ou 6 desse daqui que eu não uso, que fica aqui. Então já vou reservar ele pra colocar no PC aqui, que é esse que a gente vai utilizar pra conectar o SSD. Bom pessoal, agora vamos pra parte aqui do computador tá, pra vocês saberem aonde tem que conectar esse cabo SATA. Este cabinho aqui que eu mostrei agora pra vocês tá, então onde a gente tem que conectar ele. Bom, então aqui tá o meu computador né, tem a placa de vídeo, tem aqui os cabos da fonte e tudo mais, e aqui a parte de baixo da placa mãe. Claro que cada placa mãe é diferente tá, então pode ser que a sua não seja aqui embaixo as entradas, pode ser que seja em cima ou na lateral, então cada placa mãe é diferente. Se você não sabe onde é a entrada SATA da sua placa mãe, procure aí no Google que com certeza vai ter. Então agora eu vou dar um zoom aqui pra vocês ó, pra mostrar aonde que fica essa entrada. E aqui ó, onde eu estou colocando o dedo agora, é onde são as entradas SATA tá, no caso aqui tem três entradas SATA nessa minha placa mãe. Pelo menos nessa parte de baixo, porque ali em cima tem mais um zoominho ó, como vocês podem ver aqui ó, tem mais uma entrada SATA também. Mas ali fica ruim de conectar por conta que a placa de vídeo aqui fica pegando bem lá ó, como vocês podem ver a placa de vídeo aqui fica pegando bem lá. Mas as entradas que a gente vai utilizar vão ser essas três aqui. Na verdade a gente não vai precisar das três entradas, a gente só vai precisar de uma, que é essa daqui que já está o cabo conectado ó, como vocês podem ver já tem um cabo conectado tá, que eu já conectei. E aí esse cabo que a gente vai utilizar pra colocar o SSD. Como já tem um cabo conectado ali, não tem necessidade de eu conectar outro né, mas eu vou conectar aqui só pra vocês verem como é que faz a conexão. É só chegar lá ó, olhar certinho como é que tá a entrada pra não fazer besteira né, então aqui no caso tá o contrário, é assim. Depois que você encaixou, é só fazer uma forcinha pra dentro que já vai entrar. Então aqui ó, já entrou. Mas no caso eu não vou usar esse que eu botei agora, eu vou usar esse daqui que já está conectado, então eu vou tirar esse daqui tá bom? Bom, parte da placa mãe então tá pronta tá, aqui na placa mãe você não vai precisar mexer mais nada. Agora a gente vai ter que olhar as conexões lá da fonte, lá atrás do PC. Esse meu gabinete aqui, como vocês podem ver, a fonte dele fica escondida aqui. Então eu vou ter que olhar lá atrás do PC pra ver como é que tá né, a fonte lá pra pegar a conexão certinha desse SSD aqui. Bom pessoal, já estou aqui atrás então do gabinete. E lembrando também, como a placa mãe, dependendo da sua fonte, é diferente o modelo, é diferente o tipo de cabo também. Mas a entrada do cabo sempre vai ser a mesma tá, pode ser que seja o cabo preto, pode ser que seja cabo colorido, mas a entrada sempre vai ser a mesma. Então o nosso SATA que a gente estava lá na frente né, a gente botou lá na placa mãe, já tá aqui ó, a gente botou aqui pra trás, pra gente fazer a conexão do SSD, que eu vou instalar aqui ele, só que na parte da frente né. E na sua fonte você vai ter que achar uma entrada igual essa daqui ó, que é a entrada que encaixa aqui no seu SSD ou no seu HD. Vou dar um foco pra vocês verem um pouco melhor. Então é essa entrada que vocês vão precisar procurar na sua fonte, tá bom? Então é essa entrada aqui ó, geralmente vem várias entradas dessa, no meu caso da minha fonte, vem com umas 4 ou 5 entradas dessa daqui, a gente vai utilizar somente uma. Então aqui do lado está o SATA e tá a entradinha que a gente vai utilizar pra colocar alimentação, tá bom? Então agora que a gente achou essas duas conexões aqui, é só você fixar o SSD aonde você quiser. No meu caso eu vou colocar o SSD na parte de dentro do gabinete né, que seria aqui nesta parte, não sei se vocês vão estar vendo, mas aqui nesta parte aqui ó. Eu vou colocar ele aqui e vou conectar os cabos aqui por dentro. Outra coisinha que eu esqueci de citar também é que tem os parafusinhos que você vai ter que colocar no SSD. Esse daqui geralmente são os parafusinhos que vem com o gabinete quando você compra, tá? Mas se você não tiver esses parafusos, você vai ter que ir atrás achar eles pra comprar em algum lugar, beleza? Esses daqui ó. E pra você parafusar o SSD no gabinete, cada gabinete é diferente também, então você vai ter que ver onde que tem o slot certinho pra você colocar. No meu caso, eu já fixei ele aqui ó, eu peguei aqui os parafusinhos e coloquei dois parafusinhos, tá? No meu caso eu uso só dois, porque já dá pra fixar bem tranquilo. Então eles estão aqui ó, não sei se vocês vão estar enxergando certinho, mas as entradinhas ó, do SSD fica aqui pra cima. Eu vou até focar pra vocês verem. Foquei ali, agora vocês vão conseguir ver as entradas então do SSD. São essas duas aqui ó. Então do lado de lá é a SATA, que é o menor, que é esse fio aqui. E do lado de cá é da FONTE, que é o maior, que é esse outro fio aqui, que é o maiorzão. Então agora que a gente já colocou os fios certinho aqui, é só a gente conectar na entrada do SSD. Então vou fazer isso aqui agora. Vou olhar certinho aqui ó, só tem um lado pra conectar. Vou conectar certinho aqui ó, no SSD da FONTE, conectado. E agora vou conectar aqui certinho também o SATA, tá? Então vamos lá, conectar certinho também. Só tem um lado de entrar, tá bom? Então cuida aí pra não tentar forçar, encaixar errado. Dá uma chacoalhadinha pra ver se entrou tudo certinho. E a princípio é isso aí. Então aqui ó, já fiz a instalação. Então como vocês podem ver, ficou assim a instalação na parte de trás. E na parte da frente ficou assim então, com os cabinhos aqui ó, saindo pra dentro aqui do gabinete, né? Pra trás do gabinete. E agora, o que que a gente faz então, depois que fez todo esse processo? A gente pega o nosso pendrive, onde a gente colocou o Windows, né? Que foi do jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo de formatação. E a gente espeta aqui no nosso PC no USB e faz a formatação do PC. Como exatamente está no vídeo de formatação, vou deixar o link aí na descrição e também nos cards pra vocês assistirem. Bom, então agora vamos começar com o processo de instalação do Windows. Então pra quem quer ver, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu fiz de formatação, que é o mesmo processo. Só vou mostrar antes ó, vou ligar aqui a fonte. Tava com a fonte desligada, então vou ligar aqui a fonte. Já ligou os LEDs lá dentro ó. E agora eu vou apertar aqui no botão de power pra ligar o PC. E ao mesmo tempo eu vou ficar apertando aqui ó, Dell e F2 pra entrar na parte da BIOS, né? Da placa-mãe. E agora que eu entrei na BIOS da placa-mãe, é só fazer a mesma coisa que eu fiz lá no vídeo de formatação. Beleza? Então até daqui a pouco, depois que eu fizer a formatação aqui. Bom pessoal, instalação então concluída. Como vocês podem ver aqui já, o wallpaper do Windows, bem bonitão. Funcionando já 100%, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ensinar uma coisa aqui que muita gente não sabe ou tem receio de fazer, que não é tão difícil assim. Os links eu deixei na descrição, se alguém quiser conferir aí SSD e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no meu Instagram, tá passando aí na tela. Ou se não, mandem nos comentários. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like, se inscreve no canal e até mais. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho